Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou na minha bancada com o Motorola E6S e vou fazer o desbloqueio de conta Google. Vou ensinar nesse tutorial como você vai destravar o seu Motorola E6S. Esse método que eu vou fazer aqui de desbloqueio serve para uma infinidade de motorolas e inclusive para o E6i também. Galerinha, vamos lá. Como vocês podem ver aqui o meu já está nessa parte aqui, que está dizendo que esse dispositivo foi redefinido para continuar a sua login com a conta do Google que tem sido previamente sincronizada nesse dispositivo. Galerinha, se o seu está dessa forma, você não consegue colocar sua conta aqui, não consegue logar nenhuma outra conta nele. Nesse tutorial eu vou ensinar para vocês como fazer esse procedimento. Galerinha, aqui é o seguinte, a gente vai voltar aqui na tela inicial. Primeira coisa de tudo para começar a fazer o procedimento é colocar a rede Wi-Fi. Como vocês podem ver, o meu já está conectado aqui na rede Wi-Fi. Conectou na rede Wi-Fi, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui na parte que está o idioma. Está vendo aqui, o meu está em Português Brasil. Vou clicar aqui em cima no idioma. Aqui eu vou rolar, jogar lá embaixo no último idioma. Aqui embaixo no último aqui, em chinês. Vou clicar aqui em cima e aqui eu vou pegar e marcar aqui. Vou clicar aqui na segunda opção agora. Cliquei aqui. Pronto, já mudei o idioma. Chegou aqui, mudou o idioma, a gente vai vir agora no amarelo. Vai pular aqui esta opção. Clicou aqui embaixo no azul. Está girando a bolinha? Volta na setinha uma vez que ele vai parar aqui na rede Wi-Fi. Deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês que a gente... Calma aí, deixa eu voltar aqui. Opa. Pronto, já cliquei uma vez aqui. Ele parou aqui na rede Wi-Fi. Ela ainda chegou aqui na rede Wi-Fi. Está desse jeito aqui. Você vai clicar em qualquer outra rede Wi-Fi. Vamos lá, cliquei em cima desta daqui. Como se fosse colocar a senha. Vai aparecer o teclado. Como vocês observaram, no teclado desse idioma aqui tem o globo. Está vendo? Se você colocou em qualquer outro idioma ou até mesmo esse e não apareceu o globo, vai testando outros idiomas até você colocar um que tem esse globo aqui. Como esse tem o globo, eu vou pressionar e segurar em cima do globo. Pressionei e segurei. Ele apareceu aqui esta informação e aqui embaixo está uma letrinha verdinha. Eu vou clicar aqui em cima. Cliquei em cima. Aqui eu vou clicar agora no azul. Cliquei no azul. Agora eu vou vir aqui na segunda opção. Vou clicar aqui em cima desta segunda opção aqui. Cliquei aqui em cima. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar aqui esta caixinha. Vou marcar esta. Esta. E pronto. Fiz isso. Vou vir agora no azul. Cliquei em cima do azulzinho. Agora eu vou clicar aqui nesta segunda opção aqui. Está vendo? Na segunda opção eu vou clicar aqui em cima. E aqui eu vou marcar também todas estas opções aqui. Marquei, marquei, marquei. Estes são os teclados, galerinha. Marquei. O último está escrito PC aqui. Marquei também. Marcou estas opções de teclado. Vem aqui no azul. Clica aqui no azul para confirmar. Confirmou? Volta agora nesta seta aqui. Lá na tela inicial. E coloca no idioma português Brasil. Para você conseguir fazer o procedimento agora no idioma português Brasil. Vamos lá. Vou clicar aqui em cima. Vou procurar aqui por português. E vou colocar no idioma português. Vamos lá. Português. Aqui. Português Brasil. Pronto. Está no nosso idioma. Agora sim vai ser fácil a gente conseguir fazer o desbloqueio. Vamos iniciar. Vamos novamente. Vou pular esta opção aqui. Quando ele estiver girando eu dou um toque aqui. E ele já vai parar na rede Wi-Fi. Pronto. Parou na rede Wi-Fi. Aqui você clica em qualquer outra rede Wi-Fi. Como se fosse colocar a senha. E pode ver que agora em português o teclado aparece o globo. Apareceu o globo. Você vai pressionar e segurar em cima desse globo aqui. Está vendo? O globo que eu estou falando é esse aqui. O que está no teclado. Está vendo? Cliquei em cima. Pressionei. Pronto. Galerinha. Apareceu desse jeito aqui. Vários teclados adicionados. E aqui embaixo está uma opção escrita configuração de idioma. Clique em cima. Dê um clique em cima. Vai vir agora aqui. Nesta opção adicionar teclado. No azul. Chegando aqui. Em adicionar teclado você vai rolar e vai pegar um idioma que tem uma setinha para o lado. Tem vários aqui. Você pode escolher um aleatório que tem a seta para o lado. Clicou em cima de qualquer um desse. Que tem a setinha para o lado. Clicou em cima. Escolheu qualquer um. Eu escolhi ali. O árabe. Qualquer um. Aleatório. Árabe. Posso vir aqui em outro. Cliquei em cima em alemão. Pronto. Clicou em cima. Escolheu um desses que tem a setinha para o lado. Vai clicar agora nos três pontinhos. Está vendo aqui os três pontinhos? Clica em cima. Aqui vai aparecer sobre e ajuda e feedback. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em ajuda e feedback. Clica em cima em ajuda e feedback. Cliquei em cima de ajuda e feedback. Vou esperar carregar aqui o suporte. Carregou o suporte? Vamos vir aqui em cima e vamos colocar a letra G. Não dá para escrever porque ficou desse jeito. Dá só um toque no globo que vai voltar para o teclado em português. Um toque aqui. Pronto. Já mudou. Agora sim você já consegue colocar a letra G. Vamos lá. Coloca a letra G. Colocou a letra G. Vai aparecer aqui. Get Start Voice Access. Essa primeira opção. Vamos clicar em cima. Cliquei em cima. Abriu aqui o suporte. Vamos procurar agora por esta opção aqui. Mudar as configurações do Google App. Está vendo? Vamos clicar em cima dessa parte aqui azul. Cliquei aqui em cima. Fez isso. Agora vai rolar mais um pouquinho. Aqui está escrito geral. E aqui notificação. Vamos vir em notificação. Cliquei em cima em notificação. Clicou em notificação. Já vai pegar a segunda opção aqui. Aprenda a mudar as configurações do Google. Vamos vir nesse azulzinho aqui. Cliquei em cima. Vai carregar. Quando ele carregar. Vamos rolar. 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 E vamos vir aqui. Nesta opção aqui. Mudar as configurações de localização do Google App. Vamos clicar em cima. Quando você clicar em cima. Vai carregar a página de novo. Você vai rolar. E vai vir aqui. Nesta parte aqui onde está escrito. Linha do tempo do Google Maps. Clicou em cima. Desse azul aqui. Abriu desse jeito. Linha do tempo do Google Maps. E aqui na primeira opção. Onde está escrito. Linha do tempo do Google Maps. Tá. A primeira opção em azul. Clica em cima. Já vai abrir o Google Maps. Abriu o Google Maps. Ele vai vir aqui. Nesta opção aqui. Ignorar. Se você não tiver ignorar aqui. Você vai só voltar na setinha. O meu tem a opção. Ignorar. Fecha isso aqui. No X. Fechei. Vou voltar aqui na setinha. Voltei na seta. Ele vai parar aqui. Chegando aqui. Você vai vir nos três pontinhos aqui em cima. Três pontinhos. Vamos colocar aqui. Começar a dirigir. Dá um OK. Agora. O que você vai fazer? Apareceu desse jeito. Você vai vir aqui. E vai colocar. Vai vir nos três pontinhos. Agora. Clica aqui nos três pontinhos. Cliquei nos três pontinhos. Vou vir em configurações. Abriu configurações. Você vai procurar pela opção aqui. Detectação de OK Google. Está escrito aqui. Detectação de OK Google. Clique em cima. Aqui. Você vai vir. Nessa lupa aqui. Na lupa. Na lupa. Você vai colocar a letra G. Letra G. De gerenciar pesquisas. Alguns aparecem. Gerenciar pesquisas offline. E outros. Vai aparecer. Gerenciar pesquisas pendentes. Esse aqui. Apareceu. Gerenciar pesquisas pendentes. Clique em cima. Gerenciar pesquisas pendentes. Na última opção. Vai estar em azulzinho. Ele vai estar piscando assim. Aqui escrito. Gerenciar pesquisas pendentes. Azulzinho aqui embaixo. Se você tiver. Gerenciar pesquisas offline. É a mesma coisa. Clique em cima. Cliquei em cima. Pronto. Já me mandou aqui. Para o Google. Aqui. Eu vou colocar aqui. Não. Está vendo essa lupa aqui embaixo? Vou vir na lupa. Cliquei em cima da lupa. Abriu aqui em cima. O navegador. Aqui nesse navegador. Do Google. Eu vou colocar aqui. CH. Para ele achar. O outro navegador. Do Google. Que é o Chrome. É mais rápido. Então. Vamos clicar em cima. Está vendo? Ele achou. Coloquei CH aqui em cima. Ele achou o Google Chrome. Clique em cima. Vai abrir o Google Chrome. Desse jeito. Você vai aceitar. E continuar no azul. Está carregando aqui. Só precisar aguardar. Agora vai colocar aqui. Não. Pronto. Abriu o navegador. Do Google Chrome. Aqui. No navegador do Google Chrome. Vamos colocar as seguintes. Frases aqui. Vamos colocar aqui. V. N. RUM. Vou aproximar aqui. Para você ver. Como que eu estou escrevendo. V. N. RUM. Pesquisa isso no Google. V. N. RUM. É um site. Galerinha. É um site que tem vários arquivos. Vamos lá. Vou pesquisar. Quando eu fazer a pesquisa. Vai me dar aqui. O primeiro site no Google. Está aqui. Bypass da Conte. 2022. V. N. RUM. Vou clicar em cima. Em abrir esse site. Quando abrir esse site. Vai carregar vários arquivos. Dentro desse site. Vamos utilizar dois arquivos. Aqui dentro. Para a gente conseguir fazer. O desbloqueio. De conta Google. Vou fechar aqui. No X. Vou rolar. Vou pegar aqui. Vou vir nessa parte azul. Aqui. E vou pegar. O Android 8. 9. 10. Está vendo aqui. Android 8. 9. 10. Vou clicar aqui em cima. Cliquei em cima. Aqui. Apareceu. Precisa de acesso. Eu vou continuar. Vou permitir. Vou fechar aqui. Essa propaganda aqui. Nesse X. Fechei. Aqui. Já apareceu. No rodapé aqui. Pedindo para. Fazer o download. Eu vou dar um ok. Dei um ok. Pediu para abrir. Eu não vou abrir ainda. Eu vou agora. Vim aqui. Embaixo do Android 8. 9. E 10. Aqui. Vai estar escrito. Google Setting. E mais para baixo. Está escrito. FRP Bypass. Backup Link. Vamos baixar também. Esse arquivo. É dois arquivinhos. Está vendo. Pediu aqui para aceitar. Eu vou colocar aqui. Ok. Para baixar. E pronto. Já baixou. Não precisa abrir. Por enquanto. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui. E vamos fechar no X. Fechei ele no X. Eu já baixei esses dois arquivos. Mas não instalei ainda. Como você vai conseguir saber. Onde que está isso aqui. Você vai vir nos três pontinhos. Aqui em cima. Clica aqui. Nos três pontinhos. Aqui nos três pontinhos. Vamos procurar por download. Está vendo aqui a opção download. Clica aqui em cima e download. Aqui vai estar os dois arquivos. Que a gente acabou de baixar. E a gente precisa instalar eles. Para instalar a gente precisa da sequência aqui. A sequência qual que é. É primeiro o Android 8.9.10. Que é esse aqui. O de baixo. Eu vou vir aqui em configurações. Vou marcar aqui. Fonte desconhecida. Marquei essa opção. Vou voltar aqui. Nessa seta aqui. Voltei mais um pouquinho. Agora eu vou colocar aqui. Instalar. Pronto. Eu já estou instalando o gerente de conta Google. Gerente de conta Google. Instalado. Você vai vir agora aqui. E vai colocar concluir. Agora. Vamos fazer o seguinte. Está vendo o FRP Bypass Backup. FRP Bypass APK. Vamos vir em cima. Clicar em cima dele. E vamos instalar esse aplicativo. Depois de instalar ele. Você já pode clicar em abrir. Está vendo? Pode concluir ou abrir. Eu quero abrir. Então eu vou clicar aqui em abrir. Aqui embaixo no rodapé. Abrir. Quando eu clicar aqui em abrir. Ele vai aparecer desse jeito aqui. Apareceu desse jeito. Você vai vir agora nos três pontinhos. Três pontinhos. Login no navegador. Cliquei em cima. Login no navegador. Vou vir aqui. Vou dar um OK. Aqui. Depois de fazer. De aparecer aqui. Para fazer login no navegador. Vai aparecer esta opção aqui. Está vendo? Esta opção vai pedir. Para você logar. Uma conta do Google existente. Ah, Gilson. Eu não tenho uma conta do Google. Pode criar. Na hora que você cria. É bem fácil. Não precisa de nada. É bem rapidinho. Você vai precisar só do nome. Não precisa de endereço. Não precisa de nada. Só do nome. E criar um e-mail. E uma senha. Então aqui é fácil. Você pode fazer. Como eu já tenho. Eu vou colocar a minha. Aqui em cima. Vou colocar a minha conta aqui. Para logar. Vou colocar a minha conta aqui. Faça isso. Coloque a conta de vocês. Aqui. Essa é a minha conta. Brito Adilson 62. Próximo. Agora eu vou colocar a minha senha. Pronto. Aqui eu já coloquei a minha senha. Vou dar um próximo. Depois dele logar. Ele vai dar uma bugada aqui no sistema. E vai voltar aqui. Nos aplicativos. O FRP. Está vendo? Esses FRP aqui. Que é o Android 8.9.10. E o FRP Bypass. Voltou aqui nessa tela. O que você vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Chegou aqui nessa tela. Vamos voltar tudo na setinha aqui. Volta tudo na tela inicial. Aqui a gente já conseguiu. Colocar uma conta no celular. Vinculamos uma conta no celular. Depois desse procedimento que a gente fez. Aqui ainda falta alguma coisinha. Não vou estar desbloqueado ainda. Tem um macete aqui. Que é fazer o seguinte. Desligar. Vamos vir aqui. Ou desligar. Ou reiniciar. Vou colocar aqui. Reiniciar. Vamos reiniciar o celular. Depois que o celular ligar aqui. Ele vai aceitar a conta do Google. Que a gente colocamos. Depois que você fazer esse procedimento de ligar e desligar. A gente vai conseguir passar por todas as etapas. E o cadeadinho vai sumir aqui. Repara que quando ele desligar agora. Não vai estar mais com o cadeadinho. É só isso. Galerinha. Desligou. Ligou. Configurou como novo. Pronto. Conta do Google. Removida com sucesso. Galerinha aqui. Cadeadinho já não está mais aqui. Está vendo? Vou vir aqui. Iniciar. No amarelo. Vou pular essa opção aqui de conectar rede móvel. Aqui. Quando chegar nessa parte aqui de... Vou dar um próximo. Vou não copiar. E aqui. Quando chegar nessa parte aqui. Depois. Vai ser escrito aqui. Só um segundo. Vai aparecer aqui. Que a conta foi adicionada. Então como vocês podem ver. A conta foi adicionada com sucesso. Está vendo? O aparelho já está com a conta adicionada. Eu vou vir aqui no azul. Vou dar um próximo. Adicionou a conta. Já conseguimos fazer aqui. Está pedindo para acertar da teora. Vou dar um próximo. Não vou nem acertar da teora. Serviço do Google. Vou jogar aqui. Lá embaixo. Aceitar e continuar. Vou aqui colocar. Ignorar. E aqui. Eu não quero colocar nenhum padrão. Nenhum bloqueio de tela. Vou pular essa opção. Pular mesmo assim. Aqui já está finalizando o processo de desbloqueio. Próximo. Vou colocar aqui. Não. Ó. Pular. Resta opção. Vou colocar aqui. Não. E adicionar um toque finais. Pronto. Galerinha. Aqui ó. Vamos vir aceitar. Não quero colocar CPF nada. Não quero vincular aqui CPF nem nada. Mas eu vou avançar. Meu e-mail está ali. Aqui a parte do CPF. Vou colocar não. Obrigado. Ok. Tem certeza? Sim. Pronto. Desbloqueado com sucesso. Galerinha. Mais um procedimento. Desbloqueio contra Google. Realizado com sucesso. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gostou desse procedimento, deixa aquele like para fortalecer o canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com sucesso.